A CIDADE NO BRASIL 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 Pra gravar um monte mesmo, é válido. Pra gravar um monte mesmo. Mas pra já tá pra... Mas que passou de um minuto. Não disse que era só de uma vez. Foi. Aí empolguei, aí chegou em 4.5. E aí empolguei, aí empolguei. Vou chegar nos 3 e 20, 3 e 10 e para. Foi. 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 Amanha. Ela. Amanhã vem. Amanhã não. Mas a pitada de lá. Foi. Foi. Não. Amanhã vem. Amanhã não. Mas a pitada de lá. Foi. Vai. Você vai lá, você vai lá, você vai lá